Na ceara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado eu quero estar Se na vinha do Senhor Glória a Deus, aleluia 577, irmão Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilha de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Só então há de ver Que o meu coração Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Amém, irmãos? Gostaria de estar dando a oportunidade Para a nossa irmã Tainá Para estar abrindo a palavra inicial Desta noite? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Estão todos capazes de ser Jesus? Aleluia! Aqui em Crônicas 35 Grota de Deus, meu Deus! Segundo Crônicas, 35 Amém, igreja? Amém! Então, Josias celebrou A Páscoa ao Senhor A Páscoa ao Senhor Em Jerusalém E matará O Cordeiro da Páscoa No décimo quarto dia Do primeiro mês Amém, igreja? Amém! E agradeço a minha oportunidade Em nome do Senhor Jesus Aleluia! Glória a Deus! Está aberta a liberdade Para estar testemunhando Lembrando que os irmãos Para testemunhar Têm que estar em comunhão Com o Ministério Amém? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Vamos estar fazendo Um minuto de oração, irmãos Que os irmãos venham Estender as vossas mãos Para o nosso Diácono Douglas Soberano Deus Eterno Maravilhoso Pai Que o Senhor, meu Deus Meu Pai Venha falando com o Teu servo Senhor Jesus Cristo Meu Deus, meu Pai Que não seja o que queremos ouvir Mas que seja, meu Deus O que o Senhor queira passar Para a Tua igreja Usa Ele, Senhor No profundo, no oculto E no escondido Entregamos, Senhor A vida dEle Nas Tuas mãos Nesta noite, Senhor Meu Deus, meu Pai Passa, Senhor Na frente desse culto E usa, Senhor O Teu servo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Jesus Glória a Jesus Amém, igreja Eu cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Louvado seja Deus Amém A igreja ainda é de pé Vamos fazer um minuto de oração Para Deus tomar a direção Do culto desta noite Amém, igreja Vamos orar Soberano Deus Eterno e maravilhoso Pai Deus de poder Ó Deus de graça Senhor, aqui estamos Ó Pai Meu Deus diante Ó Pai Amado a Tua presença Senhor Meu Deus primeiramente Ó Pai amado Eu venho Ó Pai amado Eu te pedi perdão Ó Pai Meu Deus Por todas as minhas falhas Meus pecados O meu falar O meu agir Meu Deus Perdoa as minhas transgressões As minhas iniquidades Meu Deus Eu reconheço Ó Pai amado Que eu sou pobre Miserável O pecador Eu reconheço Ó Pai amado Ó Pai querido Senhor da glória Que sem Ti Eu nada sou Meu Deus E meu Pai amado Ó Pai querido Senhor da glória Tenha de compaixão Tenha de misericórdia Ó Pai da minha vida Senhor Meu Deus E meu Pai amado Ó Pai querido Eu não sou nada Meu Deus Meu Pai amado Eu não posso nada Mas o Senhor Ó Pai amado Ó Pai querido É o Deus todo poderoso O Senhor É o Deus Que tudo pode O Senhor É o Deus Ó Pai amado Ó Pai querido Que tudo faz Ó Pai Deus de poder Ó Deus de graça Deus Altíssimo É o Deus todo poderoso É o Deus todo poderoso É o Deus todo poderoso E acende a lamparinha E acende a lamparinha Pai Deus de poder Ó Deus de graça Deus Altíssimo Deus altíssimo Deus fiel Meu Pai Meu Deus Porque ó Pai amado Eu creio Porque eu creio Ó Pai Porque eu creio Meu Deus E meu Pai Meu Deus Que ó Pai amado Ó Pai querido Nós vamos Ó Pai Sair daqui Nesta noite Diferente Nós vamos Ó Pai Sair daqui Nesta noite Ó Pai amado Ó Pai querido Meu Deus Diferente Nós vamos Sair cheio Da Tua presença Nós vamos Sair Ó Pai amado Ó Pai querido Com nossos vasos Ó Pai Transbordando Ó Deus Ó Pai amado De poder Transbordando Ó Pai amado De unção Ó Pai Meu Deus Vai tomando caminho E vai tomando direção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém igreja A igreja pode se assentar Louvando o Senhor Com as palmas Glória a Jesus Amém Já vai estar abrindo As oportunidades Louvado seja Deus Eu quero dar oportunidade Nesta noite Para o grupo misto Amém Vamos receber o grupo misto Com as palmas Bem alegre Para Jesus Igreja Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém, igreja. Vamos receber também nesta noite o círculo de oração. Amém. Vai estar louvando ao Senhor. Receba o círculo de oração com as palmas bem alegres para Jesus. As palmas mais alegres para Jesus, igreja. E vai dando glória aí. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém. 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 Salve a igreja que após o Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. 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 Amém. Amém. Um filho sem intimidades comigo não há como você vencer sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar sem examinar as escrituras não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejos de adorar Foi pensando então que decidi te revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Enquanto com glória não honrar Mas sondei seu coração e vi desejos de adorar Foi pensando então que decidi a ti me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Enquanto com glória não honrar Um mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verá livramento, sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá aceitar a mesa Enquanto com glória não honrar Aleluia Contigo eu estou Agradeço a minha oportunidade, palmas pro Senhor Jesus Louvado seja Deus, amém igreja? Amém? Vou dar oportunidade rapidinho também pras crianças A gente tá passando as outras oportunidades, amém? Receba as criancinhas com as palmas bem alegres pra Jesus, igreja Senhor Jesus e amém Amém? Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. A igreja se coloca de pé nessa noite. Glória a Jesus. Amém? Vamos fazer um minuto de oração nessa noite. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos fazer um minuto de oração de humilhação nessa noite. Logo após você estar fazendo a oração de Pentecoste. Amém, igreja? Quem quiser dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Se humilhe nessa noite na presença do Senhor. Que logo após nós vamos estar buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Deus de poder, ó Deus de graça, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Meu Deus, aqui está o teu povo, ó Pai, aqui está, ó Pai amado, ó Pai querido. Meu Deus, os irmãos, as irmãs, ó Pai. Meu Deus, que dobraram os seus joelhos. Meu Deus, ó Pai amado, ó Pai querido, Senhor da glória. Meu Deus, para se humilhar diante a tua presença, Pai. Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, Senhor da glória. Os irmãos, ó Pai, as irmãs estão se humilhando diante, ó Pai amado, ó Pai querido, a tua presença. Meu Deus, pedindo, ó Pai amado, ó Pai querido, a tua misericórdia. Meu Deus, meu Pai amado, pedindo mais uma oportunidade, mais uma chance, ó Pai. Meu Deus, porque, ó Pai amado, ó Pai querido, os dias que estamos vivendo, ó Pai, é dias, ó Pai amado, ó Pai querido, tenebrosos. Ó Deus Santo, nós precisamos de ti, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, de ti. Nós precisamos, ó Pai, da tua presença, Pai. Ah Deus Santo, Deus fiel, meu Pai. Mas nesta noite, ó Pai, nesta noite, ó Pai, o teu povo está se humilhando. Meu Deus, o meu Pai amado, ó Pai querido, eu reconheço, ó Pai, que sem ti eu nada sou. Eu reconheço, ó Pai amado, que eu sou pobre, miserável, pecador. Meu Deus, meu Pai amado, eu sou caco entre os cacos. Meu Deus, e meu Pai amado, ó Pai querido. Ó Deus Santo, sem ti, ó Pai, meu Deus, eu não posso nada. Sem ti, ó Pai amado, ó Pai querido, eu não posso nada. Ah Deus Santo, tenha de compaixão da minha vida. Tenha de misericórdia do meu ser. Tenha de compaixão do meu ser, ó Pai. Meu Deus, e meu Pai amado, ó Pai querido. Santifica nossas vestes. Santifica, Pai, santifica. Meu Deus, e meu Pai. Quantos pecados, ó Pai, eu tenho. Meu Deus, e meu Pai amado, ó Pai querido. Ó Deus Santo, mas tenha de misericórdia, Pai, da minha vida. Tenha de misericórdia, Pai, do meu ser, ó Pai. Ó Deus Santo, limpa as minhas vestes. Limpa as minhas vestes, ó Pai, nesta noite. Purifica o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus fiel, meu Pai. Purifica, Deus purifica. Deus Santo, Deus fiel, meu Pai. As minhas vestes, ó Pai, nesta noite. Ó Pai amado, ó Pai querido. Meu Deus, e meu Pai. Porque, ó Pai amado, ó Pai querido. Seu da glória. Meu Deus, meu Pai, para entrar no céu, nós temos, ó Pai amado, que está com as nossas vestes limpas. Para entrar no céu, nós temos, ó Pai, que está santificado. Para entrar no céu, ó Pai amado, nós temos que estar, ó Pai amado, limpo. Nós temos que estar, ó Pai amado, ó Pai querido, puro, ó Pai. Ó Deus Santo, meu Deus, que nós viemos ser como criança. Meu Deus, de coração limpo, de coração puro. Deus de poder, ó Deus de graça. Que nós viemos ser, ó Pai, como uma criança. Deus de maravilha, Pai, que não tem pecado. Meu Deus, e meu Pai amado, ó Pai querido. Ó Deus Santo, aqueles que estão com o coração triste nesta noite. Aqueles, ó Pai, que estão com o coração magoado nesta noite. Ó Deus Santo, limpa, ó Pai, este coração nesta noite. Deus de poder, limpa essa mágoa nesta noite. Limpa, Pai, limpa, Senhor. Oh, Jesus, tira, Pai, esse rancor. Tira, Pai, tira, Senhor. Ó Deus Santo, Deus de maravilha, Pai. Meu Deus, e meu Pai amado, ó Pai querido. Desce, ó Pai, com vestes brancas. Meu Deus, desce com vestes brancas, ó Pai. Sobre a vida do Teu povo nesta noite. Meu Deus, e meu Pai amado, ó Pai querido. Que nós vamos ser alvo mais que a neve, Pai. Ó Deus Santo, Deus de maravilha, Pai. Meu Deus, e meu Pai, Senhor da glória. Escuta esse clamor, ó Pai, do Teu povo. Escuta a oração dos Teus pequeninos, ó Pai. Escuta a oração dos Teus pequeninos. Escuta, Pai, escuta. Meu Deus, e meu Pai, Senhor da glória. Quantos, ó Pai, já estão chorando. Quantos, ó Pai amado, já estão, ó Pai amado, chorando diante da Tua presença. Ah, Deus Santo, Deus Ciel, pedindo mais uma oportunidade. Quantos estão pedindo mais uma chance, ó Pai. Ah, Pai amado, ó Pai amado, se nós se humilharmos de todo o coração, nós alcançamos a misericórdia. Ah, Pai amado, ó Pai querido. E eu creio, ó Pai, que nós estamos, ó Pai, nesta noite, alcançando a Tua misericórdia. Meu Deus, e meu Pai, Senhor da glória. Porque, ó Pai amado, Tu és poderoso. Tu és santo, Tu és grandioso. Meu Deus, e meu Pai, Senhor. Meu Deus, santifica nossas vestes. Santifica aí, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Vai santificando, ó Deus, vai santificando. Em nome do Seu Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Pelo poder, ó Deus, a Tua palavra. Pelo poder, ó Pai, do Teu santo nome. Porque Tu és poderoso. Tu és digno, ó Pai. Tu és digno, ó Deus, de receber, ó Pai, a nossa oração. Tu és digno, ó Pai, de receber o nosso louvor, ó Pai. Ó Deus santo. Meu Deus, se tem algum impedimento, ó Pai, em nossa vida. Meu Deus, na vida espiritual, ó Pai. Tira, Deus, tira. Meu Deus, para que a nossa oração venha chegar ao trono. Para que a nossa oração venha chegar aos céus. Para que a nossa oração, ó Pai, venha chegar aos Teus ouvidos. As nossas súplicas, ó Pai. Venha chegar até o trono. Venha chegar até a Ti, ó Deus. Ó Deus santo. Tenha, Pai amado, de compaixão das nossas vidas. Tenha de compaixão, ó Deus. Tenha de compaixão, tenha de misericórdia. Ó Pai amado, ó Pai querido. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados dessa noite. Perdoa os nossos pecados dessa noite, Pai. Vai perdoando, ó Deus, vai perdoando. Ó Deus santo. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Meu Deus, e tenha de misericórdia das nossas vidas. Tenha de compaixão do nosso ser. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Venha todos aqui à frente. Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos e as irmãs para vir aqui à frente. Vamos buscar agora a presença do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Os irmãos fazem uma roda, as irmãs fazem outra roda. Louvado seja Deus. Nós já se humilhamos. Louvado seja Deus. Se você crê, você já alcançou a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Agora nós vamos buscar a presença de Jesus nesta noite. Amém? Amém, igreja? Hoje é o segundo dia da campanha. Ó Senhor, acende a minha lamparina. E nesta noite é momento de você buscar a presença do Senhor para que Ele venha acender a tua lamparina nesta noite. Amém, igreja? Quem não é batizado vai ligar o pensamento no céu. Quem não é batizado vai ligar o pensamento no céu. Louvado seja Deus. E só vai dar glória. Só vai dar glória. Só vai dar glória. Que nessa noite Ele vai te batizar. Ele vai te encher. E quem é batizado dá lugar para o Espírito Santo de Deus te envolver com a glória dEle. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Todo mundo feche os olhos. Agora para de ficar olhando para o seu vizinho aí. Feche os olhos todo mundo. Pare de ficar olhando para quem está do teu lado e dá lugar para o Espírito Santo de Deus nesta noite. Amém? Vamos orar. Todos fechem os olhos e começam a dar glória. Glória, 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 glória a Deus. O glória mais alto, igreja. É o seu melhor glória nesta noite. É o seu melhor glória nesta noite. Aumenta a voz. Aumenta a voz, igreja. Vai dando glória. Dá glória, dá glória, 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 glória a Deus. Dá glória, 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 glória a Deus. Dá glória, 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 glória. Só dá glória que eu oro por você. Dá glória, 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 glória a Deus. Dá glória, 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 glória a Deus. Deus de maravilha Pai, aqui está a tua igreja Senhor, aqui está os teus pequeninos ó Pai, aqui está o teu povo Senhor, meu Deus e meu Pai amado ó Pai querido, eu apresento a cada vaso aqui ó Pai nesta noite, eu apresento ó Pai os vasos aqui nesta noite, meu Deus e meu Pai, meu Deus o vaso é do Senhor, meu Deus o vaso é do Senhor ó Pai, Deus de poder ó Deus de graça, meu Deus acendeia Pai, acendeia a lamparina do teu povo nesta noite, acendeia Pai a lamparina da tua igreja nesta noite, acendeia Pai acendeia, derrama Pai derrama, derrama a tua presença, derrama o teu poder ó Pai derrama, abre as janelas do céu, abre as comportas do céu aí nesta noite ó Pai, ó Deus Santo e renova a força, renova Pai renova, renova Deus renova, renova Pai renova, enche ó Pai enche, enche ó Pai enche, enche de poder, enche ó Pai amado com a função, enche ó Pai esses vasos, enche ó Deus enche, vai batizando aqueles que não é batizado, batiza Deus batiza, batiza ó Pai batiza, renova na línguas estranha, renova Pai renova, meu Deus troca as vestes, troca ó Pai amado o calçado, coloca o calçado novo ó Pai, ó Deus Santo, e enche, enche ó Deus enche, enche ó Pai enche, enche ó Pai enche, enche ó Deus enche, enche, vai enchendo, vai enchendo ó Pai vai enchendo, vai enchendo ó Pai vai enchendo, derrama poder, poder ó Deus poder, derrama virtude, derrama Pai derrama azeite do céu, derrama Pai amado azeite, derrama azeite, derrama azeite, derrama Pai derrama, envolve ó Pai amado o teu povo com a tua glória, Envolve, ó Pai, envolve a tua igreja, Pai, com a tua glória Envolve, ó Pai, o teu povo com a tua glória Enche, enche, ó Deus, enche Enche esse vaso, enche esse vaso Enche, ó Deus, vai enchendo Vai enchendo, ó Deus, vai enchendo Vai enchendo, ó Pai, vai enchendo Enche esse vaso, ó Pai Enche esse vaso, Senhor Enche, ó Deus, enche Enche, ó Pai, enche Derrama poder, derrama, Pai, derrama Derrama aí, ó Pai, a unção Derrama aí, ó Deus, derrama Ah, decanta na badai, assúria Anda, canta na badai Derrama, Deus, derrama Derrama a palma da tua glória Derrama, Deus, derrama Derrama o teu poder, ó Pai Ah, decanta na badai Anda, canta na badai, assúria Tocomonte, ela manda, olha, anda na badai Enche, ó Pai, esse vaso Enche, ó Deus, enche Enche, ó Pai, enche Enche, ó Deus, enche Vai enchendo, ó Deus, vai enchendo Vai enchendo, ó Pai, vai enchendo Vai enchendo, ó Deus, vai enchendo Vai enchendo, ó Deus, vai enchendo de poder Enche, ó Pai, enche Enche, ó Deus, enche Derrama, derrama, Pai amado, a tua glória Derrama, Pai, derrama Derrama, Pai amado, ó Pai querido Ó Deus Santo, poder do céu Reveste aí, reveste, ó Pai, reveste Reveste o teu povo Ah, decanta na badai Anda, canta na badai Ó Deus Santo Enche, enche, ó Pai, enche Enche, ó Deus, enche Enche, enche, enche Enche, enche Enche, enche Derrama, derrama, derrama Derrama aí, ó Deus Derrama aí, ó Pai Derrama aí, derrama aí Derrama aí, ó Pai, derrama enche, enche Jesus, enche enche ó Pai, enche toma esse vaso aí ó Pai toma esse vaso aí Senhor toma esse vaso aí nessa noite enche da Tua glória enche do Teu poder ó Pai meu Deus eu Te peço nessa noite abre as compadras do céu abre as vereiras do céu nesta noite derrama a glória derrama a Tua glória derrama o Teu poder derrama, derrama, derrama derrama, derrama derrama, enche enche, enche enche, enche enche enche, enche enche, enche De canta na badai De canta na badai Assúria De canta na badai De canta na badai Assúria De canta na badai Assúria Enche, enche, adeus, enche Enche, enche Renova na línguas estranhas Renova, renova aí Renova, adeus, renova Renova, renova, renova Agora, agora, Jesus, agora Agora, pai, agora Agora, Senhor, passa no meio da tua igreja Passa no meio da tua igreja Passa no meio do teu povo Passa no meio do teu povo Passa, passa, passa Passa, passa aí Passa, derrama Agora, agora, agora Agora, enche, enche Enche, enche Enche, enche Enche, enche Enche, enche Enche, enche eis, eis, eis a decanta na batalha derrama, derrama acende essa chama aí Jesus acende essa chama aí acende, acende acende aí, acende ah, decanta na batalha decanta na batalha assúria, ah derrama, derrama, derrama derrama, derrama receba aí, receba aí receba aí, receba receba, receba, receba agora, agora Agora, agora, agora Agora, receba Receba, receba Anda, canta na badai Anda, canta na badai Você é cheio Agora Agora, receba a unção Receba essa unção aí Receba essa unção aí Receba, receba Porção dobrada, porção dobrada Ai, decanta na badai Receba, receba Porção dobrada aí Receba, receba essa noite Receba, receba aí Receba a línguas estranha Receba a línguas estranha Receba a línguas estranha Receba a volta de fogo Receba a volta de fogo Receba a bota de fogo aí Receba, agora, agora, agora Seja revestido aí Seja revestido aí Seja revestido aí Receba o seu porção dobrada Receba essa porção dobrada aí Receba, receba Receba aí, receba aí Receba, receba, receba Você é cheio Você é cheio aí Você é cheio aí Você é cheio Glória, ó glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Aumenta aí Receba aí nessa noite Receba aí nessa noite Receba aí nessa noite Receba aí nessa noite Receba o poder aí Receba o seu aí Receba Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, receba. Receba, receba. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Receba o dom, receba o dom, receba o dom de Deus aqui agora. Seja tocado por Jesus agora, seja tocado por Jesus agora, receba esse toque aí, receba esse toque aí, receba, receba esse toque, receba esse toque, olha o toque de Jesus, receba o toque de Jesus aí. Essa é a línguas novas. Seja toque de Jesus, receba o dom, receba o dom, receba o dom, receba o dom. Aleluia! 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 A licuda! Recebamos honrar de Deus! Recebamos honrando renovo! Recebe renovo de Deus! Alim não cabe! Se no velhão, é de mim! É mais, é mais É você descer o pecado E falar das Ai 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 Continua buscando Continua buscando azeite Para a tua lamparina Continua buscando azeite para o teu vaso Continua buscando ai Continua buscando ai Ainda tem presença aqui Ainda tem poder aqui Ainda tem poder aqui Tem poder Tem poder de Jesus Receba ai Receba ai Receba 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 Receba, receba, receba Receba, receba, receba Navega no poder aí Vem aqui na frente Que não é batizado na línguas estranhas Vem aqui na frente Que não é batizado na línguas estranhas Vem aqui na frente Quem não é batizado com a línguas estranhas E quem recebeu, vem aqui Pra confirmação dos dons Ó Brilhara, vem Quem não é batizado com a línguas estranhas Dá a mão aqui E a igreja intercede aí E é dando lugar também Dá a mão aqui Quem não é batizado com a línguas estranhas E quem foi Eu vou orar agora pela confirmação Estende a mão pra cá Estende a mão pra cá Estende a mão pra cá Eu vou dizer glória ao Pai Eu vou dizer glória ao Filho E a igreja que já é Vai dar glória Vai dar glória Sente glória E se eles querem aqui na frente Eles vão receber agora Eles vão receber agora Eu digo glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo de Deus Dá glória à igreja Dá glória Dá glória Recebe aqui Recebe aqui Recebe aqui Recebe Recebe Glória ao Espírito Santo de Deus 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 Não, 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 não Dar lugar, dar lugar, seria batizado agora, 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 Confirma, confirma em línguas específicas, Confirma em línguas estranhas, confirma o batismo, confirma o batismo, confirma o batismo, confirma, confirma, confirma. Confirma em línguas estranhas, confirma o batismo, confirma o batismo, confirma o batismo, confirma em línguas заметias, Receba aí. Receba a línguas estranhas. Receba a línguas estranhas. Receba agora. 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 Receba. 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 Te ramão, tu revende canta, reclama ande cai. Emenda a sorra daian daia sou. Tu piandas te canta, te canta labando, recanta. Trai-a-la-la-las trianda, rara-ai andai a sou. Trai-a-anda canta, canta labadas. Te ramão, tu ramando, reclama andai. E re-klemanda canta, re-kinde-kai, asé, e-k mimende-kebi, asai, e-kile-mende-ra-sou, stibide-ras-sol, rebedo remanda, asé, raio de-ra-sou, traite, canta, canta, labada, asé, e-le-mango-shamei-se, stibide-ras-sol, rebedo, rabalaba-labas, Glória a Jesus, volta o louvor, louvado seja Deus, segura aí rapidinho, toda a igreja levanta a mão, levanta a mão e fecha os olhos agora, eu vou dar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, a igreja vai bater palma e vai dar glória, a igreja vai bater palma e vai dar glória e vai dar lugar para Jesus confirmar o dono em tua vida, quem foi batizado com a língua estranha, dá lugar para Jesus confirmar aí, quem foi batizado, dá lugar aí, eu digo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, bate palma e dá glória, 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 receba a confirmação, 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 receba a confir Palme da glória, bote palme da glória, bote palme da glória, bote palme da glória. Ainda canta na batalha, anda canta na batalha Súria, e ainda canta na batalha. O Glória! Quem grita amém, quem grita amém, volta para o seu lugar batendo palma e dando glória. Quem grita amém, volta para o seu lugar batendo palma e dá glória no seu lugar. A igreja de pé, vamos cantar mais um hino para Jesus. A igreja de pé, vamos cantar mais um hino. Tem sepultura sendo fechada nesta noite. Olha o exército de Deus chegando aqui. Olha o exército. A igreja de pé, vamos cantar mais um hino. A igreja de pé, vamos cantar mais um hino para o seu lugar batendo palma e dá glória no seu lugar batendo palma e dá glória no seu lugar batendo palma. Cante esse hino aí quem soube, quem sabe cantar, canta aí. E pousa sobre cada um de nós. Vem como? Vem como? Glória! 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 Tem glória a Deus aí, igreja? Glória a Deus! Quem sentiu a presença de Jesus aí dá glória. Glória a Deus! Louvado seja a Deus! Irmãos, semana que vem é o último dia da campanha. Vocês vão perder? Semana que vem é o último dia da campanha. Após o congresso eu vou começar de novo essa campanha, agora vai ser sete dias. Amém, igreja? Amém! Não falte e trago alguém com você semana que vem, amém? Amém! Amém, igreja? Amém! Louvado seja a Deus. Pegue a vossa oferta, os vossos dízimos. Levante para o céu nesta noite e vamos orar. Louvado seja a Deus quem trouxe o seu voto, sua oferta, seu dízimo. Levante para o céu nesta noite e vamos orar. Amém, igreja? Amém! Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Deus de poder, Deus de graça, Senhor. Receba cada volta, cada dízimo, cada oferta. Meu Deus, repreende o devorador, o migrador e o cortador. Meu Deus, prospera o teu povo. Prospera a tua igreja. Meu Deus, e abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode depositar na salva. Senta e bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui. Louvado seja a Deus. Amém? Antes de eu estar entrando na palavra, eu vou falar alguns anúncios e vou apresentar os visitantes. Amém, igreja? Amém! A irmã Nisse da igreja Pentecostal Deus e Amor. Amém? Igreja, vamos receber a visitante. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. Não importa a igreja que tu és. Todos os irmãos da igreja foi receber a visitante. Cadê os irmãos da igreja? Vai receber a irmã? Coração é igual ao meu. Dá-lhe as mãos e meu irmão será. Dá-lhe as mãos, dá-lhe as mãos, dá-lhe as mãos, dá-lhe as mãos e meu irmão será. Amém! Amém, igreja? Amém? Irmãos, lembrando que estamos louvados seja a Deus. Falta pouco para comemorar o aniversário da igreja. Dia 28, 29, 30 e 31 nós vamos comemorar o aniversário da igreja, que foi agora dia 10, junto com o congresso do grupo misto. Os irmãos não faltem nessa festividade, vem os quatro dias. Jesus vai se fazer presente na casa. Louvado seja a Deus. Vai ter os pregadores abençoados aqui. Louvado seja a Deus. E os irmãos venham para cultuar conosco, para comemorar cinco anos de ministério. Amém? E junto, mais um ano, comemorando o grupo misto. Amém, igreja? E os irmãos que fizeram o voto, não se esqueça, traga o voto no último dia, dia 31, que é no domingo, o último dia dessa festividade. Amém? Amém, igreja? E lembrando também, quem quiser fazer o voto no final do culto, você pede para o pastor ou para mim que eu vou estar aqui na frente. Amém? Os irmãos que quiserem fazer o voto, fale com algum dos obreiros, com pastor, missionária e eles vão estar entregando para vocês. Amém? E lembrando também, os irmãos que já estão com a parcela do carnezinho em sua casa, pode trazer a parcela do carnezinho. Irmãos, nós estamos ali na empreitada para abrir o salão ali na cidade de Júlia. Os irmãos sabem. Então, irmãos, traga o carnezinho, não deixe parado em sua casa. Traga, louvado seja Deus, porque a obra do Senhor está precisando. Amém, igreja? Amém? Se coloque de pé. Meu horário já foi embora. Irmãos, em casa eu vim com uma palavra e eu cheguei aqui e o Senhor falou outra. Amém? Irmãos, o tema hoje é, ó Senhor, acende a minha lamparina. Mas o Senhor, Ele fala do jeito que Ele quer, não é mesmo? Aleluia! Então, eu vou ler a palavra do tema e eu vou ler a outra palavra que o Senhor me deu no culto dessa noite. Amém, igreja? Amém! Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Amém? Todos acharam? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste da palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Amém! 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 Breve virar, os irmãos que ainda estão em cima do muro, os irmãos que estão nos assistindo também, saia de cima do muro, é tempo de você entrar em conserto com o Pai, porque Jesus está voltando. A qualquer momento, louvado seja Deus, nós vamos ouvir o som da trombeta soar, e só vai escutar o som da trombeta aqueles que estiver preparado, quem não estiver preparado vai ficar sobre o mundo, louvado seja Deus, e o pior de tudo, louvado seja Deus, é que no juízo final, o Senhor vai falar para ti, Apartai vós de mim maldito, vós que pratica a iniquidade, irmãos, é tempo de você se preparar, é tempo de você entrar em conserto com o Senhor, irmãos, é tempo de você encher a tua lamparina, enquanto há tempo, enquanto há dia, Por quem, louvado seja Deus, enquanto há vida, há esperança, depois que você morreu, não tem mais jeito, ou é céu, ou é inferno, o que você quer nesta noite? Tem um louvor que fala, meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te ajudar, Irmãos, é tempo de você parar e pensar na tua salvação, eu estou dando essa breve meditada para não sair fora do tema, mas eu quero dizer para a igreja, se prepare enquanto há tempo, se o teu vaso está quebrado, o oleiro é o Senhor, pede para ele consertar o teu vaso que ele vai consertar, Irmãos, é tempo de você se preparar, porque breve virá o noivo, e como está a tua vida nesta noite? Será que você está preparado para entrar no reino dos céus? Será que você está pronto? Os seus ouvidos estão suaves para ouvir a trombeta tocar? Como está as tuas vestes nesta noite? Como está as tuas vestes? E a tua lamparina, como é que está? Ela está apagada ou ela está acesa? Então nesta noite, é momento de reflexão, é momento de você parar e pensar que a qualquer momento Jesus pode voltar, e como você está adiante a ele, então se prepare que Jesus está voltando, amém? Amém, igreja? Glória a Jesus! Abre as vossas bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, louvado seja Deus, versículo 1 em diante. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geroão, filho de Eliel, filho de Tu, filho de Zefé e Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor Deus dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor Rofini e Fineias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções à Penina, sua mulher e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Portanto, ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, excessivamente, a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano. Quando ele subiu à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes e por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Louvado seja Deus. Amém? Acende a sua Bíblia para o céu aí e vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Deus de poder, ó Deus de graça, Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja, Pai, nessa noite. Meu Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Meu Deus, meu Pai amado, me usa pela Tua misericórdia. Fala com o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, louvando o Senhor com as palmas. Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra é bem conhecida. O Senhor, Ele deu essa palavra porque Ele quer falar com alguém aqui nesta noite. Amém? Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala de Eucana e as suas mulheres. Louvado seja Deus. Eucana tinha duas mulheres. Louvado seja Deus. Penina e Ana. Louvado seja Deus. Irmãos, só que Penina tinha muitos filhos. E Ana não tinha filhos nenhum. O desejo de Ana era ser mãe. Louvado seja Deus. O desejo que Ana tinha era ter um filho. Louvado seja Deus. E ali, a palavra do Senhor nos fala que Eucana, ele subia de ano em ano para fazer sacrifícios ao Senhor. Louvado seja Deus. E ali, de ano em ano, Penina, louvado seja Deus, ao passar e ver Ana. Louvado seja Deus, que não tinha filhos, ela ria da cara de Ana. Louvado seja Deus, ela zombava da cara de Ana. Louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Louvado seja Deus. Os teus inimigos, eles podem rir da tua cara. Os teus inimigos, eles podem zombar da tua cara. Eles riem agora. Mas amanhã você irá, louvado seja Deus, contemplar a vitória que o Senhor tem sobre a tua vida. E todos os teus adversários. Eles vão ter que abaixar a cabeça. E vão ter que ver o que o Senhor fez sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, Penina, louvado seja Deus, ao passar e ver Ana chorando. Ao passar e ver Ana, louvado seja Deus, ali pedindo ao Senhor um filho. Porque o Senhor, Ele tinha acerrado a madre de Ana. Louvado seja Deus. Ana, ela não podia ter filhos. Irmãos, eu quero dizer outra coisa já para a igreja. Quando o crente ora, ele tem vitória. Parece que você não entendeu ainda. O crente, quando ele se coloca de joelho. O crente, quando ele se coloca na posição que Jesus quer. Ele tem a vitória que Ele tanto espera. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos. E ali, Eucana, louvado seja Deus. Perguntou para Ana o porquê ela chorava. O porquê ela estava sofrendo. Louvado seja Deus. Irmãos. Tem coisas, tem situações que Deus, Ele prefere serrar a tua madre e não te dar a benção. Porque Ele sabe se você receber hoje, amanhã você vira as costas para Ele. Tem situações na nossa vida que o Senhor, Ele prefere segurar a nossa benção. Porque Ele está nos preparando para nós receber ela. Muitas das vezes você ainda não está preparado para receber a benção que você tanto espera. Muitas das vezes você não está preparado para receber aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Louvado seja Deus. Mas tudo isso que você está passando, não se preocupe. Os teus inimigos estão rindo da tua cara, não se preocupe. O Senhor, Ele está te preparando no secreto. O Senhor está te preparando no oculto, para Ele te entregar a tua vitória. Irmãos, tudo tem o preparamento do Senhor. Tudo tem o preparamento do Senhor. Ana, ela foi preparada. Ana, ela foi preparada. Mas tem um porém. Ana, ela fez o voto com o Senhor. Louvado seja Deus. Quando Ana falou ao Senhor, queria entregar Samuel para o Senhor e não iria passar navalha no cabelo dele. Ana, ela cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Se você faz voto com o Senhor e não cumpre, a tua bênção também fica retida. Se você faz voto com o Senhor e não cumpre o Senhor, Ele segura a tua bênção. Louvado seja Deus. Você estava chegando para pegar ela. Você não cumpriu o que você fez com o Senhor. Você volta para o final da fila. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O voto que você fez com o Senhor, você não fez voto com o homem. Você não fez voto com a mulher. Você não fez voto, louvado seja Deus, com o pastor, missionário, obreiro. Você não fez voto com ninguém. O voto que você fez foi diante ao Senhor. E tudo aquilo que você falou ao Senhor, cumpra que a vitória é certa. Irmãos, Ana, ela cumpriu o voto que ela fez com o Senhor. Irmãos, muitas das vezes, para os teus adversários não tem mais jeito. Muitas das vezes, até mesmo quem está do teu lado, olha para a tua cara e fala assim, você não vai conseguir, deixa isso para lá. Muitas das vezes, tem pessoa que está do teu lado e fala assim, por que ainda você está tentando? Irmãos, mas eu quero te dizer uma coisa. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor, se Ele te prometeu a palavra dEle, não volta vazia. E vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em tua vida. Irmãos, o Senhor não é homem para que minta nem filho do homem, para que se arrependa. Tudo é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. Como eu disse, o Senhor, Ele está te preparando. A cada processo que você passa, a cada sobrevivência que você passa, a luta, louvado seja Deus, é o Senhor te preparando para você receber a tua vitória. É o Senhor te preparando para quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar assim, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. E a rede, você não largou. Quando você olha para trás e você vê tudo aquilo que você passou e você fala, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria mais aqui. Aí você olha para o Pai e fala assim, Senhor, mas tem uma coisa, a minha rede eu segurei até o fim. Irmãos, o Senhor Ele quer ver de mim e de você, nós apresentarmos voto diante a Ele. O Senhor Ele quer ver votos, mas não adianta você fazer voto hoje e você virar as costas, passar por essas portas e sair murmurando. Se você murmura, você perde a sua bênção. Se você murmura, você perde aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Irmãos, imagina se Ana tivesse murmurado. Ela não iria receber, ela não iria carregar a tua promessa que é Samuel. Se você murmura, você perde a tua vitória. Então, nesta noite, para de murmurar contra o Senhor. Nesta noite, para de reclamar. É tudo uma questão de tempo. Aguarde nele, confia nele. E pare de pensar. Louvado seja Deus. Que você vai parar. Senhor, o Senhor não me entregou a bênção. Vou virar as costas para o Senhor, não quero mais saber do Senhor. Não é assim. Quem é que manda? É você ou é Deus? Quem manda é Ele. Se Ele quiser te entregar, você dá glória a Deus. Se Ele não quiser te entregar, você dá glória a Deus também. Porque Ele conhece o teu interior. Ele conhece o que você, louvado seja Deus, pensa. Louvado seja Deus, o que você tem no teu coração. Então, nesta noite, o que você fez com o Senhor, cumpra. Cumpra o que você fez com Ele. Que a vitória, ela é garantida. Amém, igreja? Louvado seja Deus, amém? É só ter aqui a palavra do Senhor. Irmãos, eu creio que o Senhor falou com cada um de nós aqui nesta noite. E não se preocupe se a tua bênção ainda não chegou. Não se preocupe se o teu milagre ainda não chegou. Porque Jesus, Ele está te preparando para você receber Ele. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. A porta que o Senhor falou que vai abrir, Ele vai abrir. Mas Ele está te preparando. A salvação que Ele falou que vai salvar dentro do teu lar, Ele vai salvar. Mas Ele está te preparando. Aquilo que o Senhor falou, louvado seja Deus para você. Que prometeu, louvado seja Deus através da palavra. Ele está te preparando, Ele vai cumprir. Se o Senhor falou que você vai ser próspero, aguarde um pouquinho que você vai ser próspero. Ele está te preparando. Se o Senhor falou, louvado seja Deus, que vai visitar o teu celeiro e ainda não visitou. Aguarde um pouquinho que a providência está chegando lá. Se o Senhor falou que aqueles que te humilharam, louvado seja Deus. Aqueles que falaram mal de você, Ele vai tratar. Aguarde um pouquinho que Ele está te preparando. E Ele vai tratar com todos aqueles que falaram mal de você. Então tudo é uma questão de sobrevivência. Aguarde mais um pouquinho. Amém, igreja? Amém? Se coloque de pé. Vamos já fazer a oração da fé? Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, lembrando, louvado seja Deus novamente. Terça-feira, a missionária Eva estará aqui pregando e orando na campanha das portas abertas. Os irmãos que estão desempregados, traga suas carteiras profissionais. Venha fazer essa campanha com a missionária Eva. Louvado seja Deus. Que nós cremos que o Senhor, Ele vai abrir as portas. Louvado seja Deus. E segunda-feira amanhã, ensaio com o círculo de oração. Todas as irmãs que participam do círculo de oração, não pode faltar às sete e meia. Todas as irmãs, às sete e meia na igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, corrigindo sete horas. Todas as irmãs aqui na igreja. Amém? Quarta-feira, o pastor Elias estará aqui na campanha. Não lembro o nome da campanha. Mas Jesus, Ele está operando em nosso meio. Amém? Nas quartas-feiras também. Quinta-feira é o último dia da campanha. A exaltação de Deus para a minha vida com o pastor Andrei. Os irmãos, venham pegar o último dia dessa campanha. Louvado seja Deus. Que o Senhor, eu creio que o Senhor, Ele vai te exaltar. Amém? Sábado é a campanha, o grande livramento de Deus para a minha família. Com o obreiro Evandro e seus convidados. Louvado seja Deus. Junto com o Ministério do Amor. Lembrando, vou pedir para o obreiro apastar aí. Com o quilo do alimento. Os irmãos que sentirem de Deus pegar o quilo do alimento. Para abençoar a obra dele. Para abençoar. Louvado seja Deus. Para ajudar as pessoas carentes. Louvado seja Deus. Porque tem muita gente passando fome. Tem muita gente necessitada. Então, irmãos. Deixa Deus tocar no seu coração. Pega um papelzinho e traga o alimento. Amém? E lembrando, domingo que vem estarei aqui novamente. No último dia da campanha. Irmãos. Domingo que vem eu vou ver. Se eu confirmo com alguém para estar pregando aqui. Vou falar com o pastor. Louvado seja Deus. Se eu não conseguir ninguém. Eu estarei aqui pregando. Eu não posso usar os Espíritos santos. Amém? Encerrando a campanha. Amém? E lembrando novamente. 28, 29, 30 e 31. É o aniversário da igreja. A comemoração do aniversário da igreja. Ninguém falte. Amém? 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 Vamos orar. Eu vou passar aquilo que o Senhor deu. Louvado seja Deus. Na fila. Amém? Vou passar o que o Senhor me entregou na fila. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos fazer a oração da fé. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Deus de poder, Deus de graça, Senhor. Meu Deus, meu Pai, toma nossas vidas, ó Pai, em Tuas mãos. Receba, Pai amado, meu Deus, o segundo dia dessa campanha. Meu Deus, receba, Pai, o segundo dia dessa campanha. Os irmãos que estão na campanha, levanta a mão. E quem vai fazer a campanha, levanta a mão também. Louvado seja Deus, ó Pai, dá força. Meu Deus, pois os irmãos que estão nessa campanha, dá força, Pai, dá força. Meu Deus, para eles continuarem fazendo essa campanha. Meu Deus, semana que vem é o último dia. Meu Deus, meu Pai, ajuda eles a vencer. Meu Deus, ajuda eles a vencer, ó Pai. Leva o Teu povo em paz, com o livramento, com a vitória, com a proteção divina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em minha vida, em vossas vidas, família e parentela. Que essa paz sejam os moros de Jerusalém e Israel. Assim cremos e concordamos. Todos digam? Amém! Amém! Irmãos, fiquem no seu lugar aí rapidinho. Amém!